O que é, Sara? O que vai sair aí, Sara? Pão com alho! Pão de alho? Não é pão com alho, é pão de alho. É? Você está com vontade de comer? Tá? Olha lá, a outra mana já está ali, ó, batendo ali. Então, pessoal, vai ter pão de alho. Um lanche igual, né, Sara? Assim, para colocar o recheio que foi feito, tá bom? Com o alho e as outras coisas. É, tá vendo? Você quer ligar logo o forno, Felício, então? Pronto, para ir ao forno agora, pessoal, que já está com o queijo raladinho em cima, com a moçarela. Tá vendo? Agora é só esperar. Tchan, 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 pessoal, olha aí, já douradinho, algumas partes, olha. Olha aí quem vai ganhar o pãozinho, mas vai esperar, pessoal, porque está quente, ó. Olha aí, tá vendo? Legal? Foi dividido aqui para a Sarinha, porque ela é pequena, né, e daí deixar que criar, né, Sara? Ai, deixa aí, está gostoso. Vou pegar um para mim. Hum, olha aqui, ó. Banhei comida para a Sarinha e Sarinha deixou no prato, não comeu. E olha que está gostoso, pessoal. Tem a farofinha aqui que eu fiz, aproveitando uma carne de bife que tinha, o arroz no ovo que eu fiz agora. E o arroz no ovo, pessoal, que está bem gostoso, alface. Tem até um golinho de carne ali, ó. A Sarinha não quis comer essa menininha. Aí daqui a pouco eu fiquei querendo comida. É porque eu comi uma bolachinha antes. Comeu uma bolachinha, mas não se come bolachinha perto de comida. Tem que ficar sem comer bolachinha quando está chegando a hora do almoço, tá? Hum, que coisinha. Então, agora, pessoal, vocês vão ver aí uma parte aí do passeio que fizemos aí no Lago Verde, dia sábado, dia 2. Então, pessoal, deixa também nos comentários alguma coisa. Algo que mais te chamou a atenção. Se foi aí do lago, se foi lá de casa, se foi as flores, ok? Então, deixe nos comentários. Deixa eu ver o dentinho aí, como é que está esse dente. Mostra aqui o dentinho. O dentinho está molinho, né? Esse aqui, ó. Aham. Olha aqui, pessoal, onde estamos? Olha aqui, pessoal, onde estamos? Aqui no Lago Verde, pessoal. Tchau! Tchau! Olha que bonitinha essas plantas vermelhas, ó. Tá vendo que bonita? Olha lá, as três irmãs, pessoal. Olha. O que elas têm de comum, pessoal? O quê? O quê? O quê? O que elas têm de comum? O quê? O que essas meninas têm em comum? O quê? A balinha que a gente... Vem aqui, deixa eu mostrar. Olha aqui, pessoal, ó. Vou evangelizar vocês. Aqui, ó. Aqui. A outra aqui. Daí, onde? Aqui, ó. Aqui, tá vendo? E aqui... Aqui no meio do público. A da Rebeca, ó. Tá vendo? As três irmãs têm em comum. A pintinha. Embaixo do pescoço, viu? E do pai, ele está querendo dizer que tem também. Mas, mas é das irmãs, tá, pessoal? Então, é a marca. É a marca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vendo? Olha essa outra que é mais novinha, ó, ó. E aqui essa outra aqui. Olha só. Que bonita. Oi, filha. E daí? Tava gostoso sair aí esse sorvete? Uhum. Hum. Olha aqui esse outro, tá vendo? E os novinhos aqui, ó, tá vendo? Oi. Olha os vermelhos, bem vermelhos. A gente passou bem ali na calçada do disco. Foi? E olha aqui, pessoal, que ela tá com medo, ó. E eu ouvi bastante, Bajude. Açaí, tá vendo? E a menina falou que eu tava com medo e eu falei que não. Olha esse aqui, que vermelho, ó. Ó, que bonito. Olha, pessoal, que bonito. E olha esse de baixo aqui também, ó. Ó. Olha esse outro aqui, olha, pessoal. Tá vendo? Que interessante. Pessoal, olha só, que bonito. Qual é o nome dessa planta? Bonito, né? Interessante. Tá vendo? Olha lá, família, onde é que está. Olha lá, os três sentados lá no banco e a sarinha pra cá. Olha aí, pessoal. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. O que é isso? Pessoal, acompanhe agora também algumas plantas aí no quintal da minha casa, ok? E veja e continue assistindo. 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 E veja e continue assistindo.